Negócio chato, rapaz. Primeira viagem minha, pra mim trabalhar com um cara, caminhão é de um cara, e daqui é uma empresa, é uma outra empresa, né? E me acontece um negócio desse, rapaz, tá louco. Eu ia voltar de ré, colega. Chegou naquele auto ali, eu olhei lá, eu falei, eu vou lá e faço a curva lá e faço um, dou um pé ali, né? Não, mas se você tivesse conseguido passar lá, dava. Então, eu pensei isso daí, eu falei, caramba, tá aí, não acontece isso daí, eu falei, ai, 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 só por Deus mesmo. Chefe, eu vou lá, chefe. Colega, bom serviço pra você, viu? Obrigado, viu? Tá legal, cara. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.